Já estamos de volta, meu povo, vamos direto lá para a equipe que não para de trabalhar. A equipe do 12º Distrito Integrado de Polícia tem feito um trabalho de recuperação de aparelhos celulares roubados. E nesta última quinta-feira, muitos proprietários foram fazer o recebimento que é da sua, mas de quê? De quê, meu amigo? É seu o aparelho? É seu. Então vai lá receber. Mostra aqui para a gente, meu amigo. Meu nome é amigo Luiz Estratofênico da Comunicação e você, amigo telespectador. Todos os dias, os programas de televisão, os jornais, enfim, a imprensa mostra a pessoa perdendo seus pertences que o bandido vem, furta, rouba, assalta e leva e nunca mais a pessoa vê o seu pertenço de volta. Isso pode ser veículo, pode ser eletrodoméstico e pode ser também celular. Agora aqui no 12º Distrito Integrado de Polícia, que tem como delegado o Dr. Raul, que é um delegado competente de carreira e tem também Geraldo Filho, um investigador de polícia que já trabalha há muito tempo na polícia e que se especializou, sabe em quê? E recuperar o celular. Imagina o negócio desse, menino. É obrigação nossa investigar e recuperar o aparelho e principalmente devolver para a vítima que ela fica feliz a vida. E você fica feliz também, né? Poxa, fico muito feliz. Só em você ver um sorriso desse aqui, a pessoa comprou seu aparelho celular com muito suor, teve muito trabalho, pagando muitas vezes 10, 20 parcelas e vem aquele vagabundo e pega o aparelho, subtrai, mete a arma na pessoa. Só em você devolver, isso aí é fantástico. Não tem valor que pague essa devolução do aparelho celular. Quantos telefones vocês vão devolver hoje? Hoje são 20 aparelhos. 20 aparelhos? Somente hoje, somente hoje. Olha só, gente. O Geraldo bate a foto, registra o momento. A gente está registrando aqui para a televisão, mas nesse momento o sorriso... Como é o seu nome? Maria do Carmo da Silva Nunes. Maria do Carmo. E o telefone aqui, né? Rapaz, é bonito. É, o iPhone é 5. Trabalhei, trabalhei, paguei, comprei na Bemol e o Larapio levou. Ele falou de quantas prestações? Em 20 vezes. Meu Deus do céu, 20 vezes? É muito caro esse telefone. Quanto tempo você não estava sem ele? Olha, eu vim registrar sexta-feira e hoje está com 8 dias e já recuperei. Já recuperou, né? Qual é a emoção de ter de volta? Muito, 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 muita emoção. Ele tem um nomezinho, tem um abelido, hein? Não, não, não. Porque eu, as minhas coisas tem o meu carro, o Esnique, o meu telefone, o Brian. Ele já estava na mão de uma moça que comprou, a bichinha está aqui, ela comprou, tá? E só que o verdadeiro dono sou eu, Maria do Carmo da Silva Nunes. Você namorou onde? No Educandos. No Educandos, né? Vem de ir lá para cá, mas agora está com o telefone de volta. Estou com o telefone de volta. Muito obrigada, tá? Bom, está aí, gente, agradecendo ao doutor Arrô Neto, aqui do 12º Distrito Integrado de Polícia, também o Geraldo Filho e o Sorriso, né? Claro, né? O Homem de Sapato Azul. Está aqui, o Homem de Sapato Azul. Para o programa Com a Imagem do Shell, para o programa Na Mira. Esse Vanderlei é cheio de onda. Agora, veja só, meu amigo, se estão lhe oferecendo um aparelho com preço muito abaixo do mercado, não compre, é fruto de roubo, aí você fica alimentando esses vagabundos a continuarem a roubando, tá? Agora, eu quero destacar, Luiz, aqui, é a atitude, aí o empenho do investigador Geraldinho. Não só o empenho dele, mas só em ele falar, Luiz, que ele sente o prazer em recuperar e entregar para a vítima ali o aparelho. Cara, não tem palavras para te agradecer, não tem palavras para te homenagear por esse belo gesto, por essa bela atitude que você vem fazendo aí em prol da nossa sociedade. E gostaria também que os outros investigadores de roubos e furtos de veículos se dedicassem, igualmente o Geraldinho vem se dedicando. É isso aí. Com certeza. Deixa eu te dizer um negócio, Valdinho. Isso é muito importante, né? Não é de hoje que o Geraldinho faz esse trabalho. Já liguei para ele algumas vezes, já nos ajudou também a recuperar outros aparelhos. E é muito bacana esse trabalho porque identifica um lado da polícia que muitas das vezes as pessoas desconhecem. Que é também se dedicar à população, não somente prendendo o bandido, mas também ajudando diretamente naquilo que a população necessita. Agora, vem para cá comigo aqui, Valdinho. Vamos aqui abrir essa daqui para dizer o seguinte. Nós queremos agradecer a sua audiência durante toda essa semana. muito importante a sua participação na segunda, na terça, na quarta, na quinta e hoje na sexta-feira. Não é isso, Valdinho? E olha, vale destacar também a volta do meu parceiro aqui, Valdir Rocha, que esteve conosco, né? Passou a apresentar comigo quarta-feira. Quarta-feira. E parece que a gente já está há bastante tempo juntos. Não é, meu parceiro? E vamos melhorar sempre, né, Luiz? Com certeza. A intenção é crescermos junto com vocês aí de casa, contribuindo, participando, interagindo e, claro, fazendo aquelas denúncias que vão beneficiar a toda a sociedade amazonense. Agora, Valdir, faltou a gente entregar a outra caneca. Será que a gente sorteia de novo ou a gente espera... A paz do problema... Qual é o nome dela, meu diretor? Valquíria. A Valquíria. Eu acho que esse é o problema, Luiz. Eu falei que eu iria entregar a caneca para ela. Tu deu a tua caneca para o... Tu deu a tua caneca para quem? Não, não dei a minha caneca, não. Tu não deu? A caneca é do problema. Ah, tu entregou a sua caneca. Sando de Deus de ter poder. Mas, Valquíria... Eu acho que tem um prazo ainda para a Valquíria. Não, meu diretor disse que ela está a caminho ainda com... No ônibus, está no transporte público. Então, a gente vai fazer o seguinte, Valdir. A gente vai fazer... Então, você está assistindo a gente pelo canal das Ponto e pelo Facebook. Nós vamos falar com o Ronaldinho para entregar a caneca ao vivo pelo Instagram. Então, vai lá para o Instagram, arroba TV em Tempo Online, que quando ela chegar aqui, a gente vai fazer uma live para fazer essa entrega. Está certão, Valdir? Muito bem, combinado. Então, está bom. Meu povo, bela isso no final de semana. Aproveite da melhor maneira. Se for beber, pelo amor de Deus, não dirija. Está certo? E tome cuidado com a criminalidade. Como assim, Luiz? Não vai ficar passeando tarde da noite aí, está bom? Agora, vamos lá. Deixa eu chamar... Meu amigo... Ontem ela me chamou de Grosso. Hoje, ela me chamou de Cabeção. Acredito. Mas ele é. Então, vou deixar. Ele é, gente. Está me ouvindo, Bárcia? Eu fiquei assustada com os óculos dele. Eu vou pegar, espera aí. Não faça isso. Não faça isso. Olha... Está vendo, né? O que acontece no... Deixa eu te dizer uma regra aqui. Porque você não é da TV, você não é obrigado a saber, seu Valdir Rocha, tá? Que tem uma regra. Todas as TVs do mundo. Que a regra é a seguinte. O que acontece no camarim, fica no camarim. Não entendi nada. O que acontece no camarim, fica no camarim. Ela dá dinheiro. Eu chamei... Eu estava brincando com o meu querido Valdir no camarim. Ele não tinha nada que ter exposto a nossa brincadeira em público. E aí, eu preciso... Olha só, gente, isso. Ele estava de capacete, é, quando ele fez a armação? Cara, sério! Ele... Eu vou te dizer uma coisa. Esse menino tem muito neurônio. Você é inteligentíssimo. Está na caderneta, tá? Olha, eu coloco... Estou anotando aqui, tá? Olha aqui, ó, como fica. Fica fora da minha orelha, ó. Estou anotando, tá? Bárcia, deixa eu te falar. Deixa eu te falar. O pessoal está dizendo que você já está em clima de carnaval, que você veio fantasiada de Trinity do Matrix. Eu vim fantasiada de queim, que eu não escutei? Diz que tu já está em clima de carnaval e eu vim fantasiada de Trinity do Matrix hoje. E tu, meu amor, quer fantasiada de coelhinho o ano inteiro? Desnecessário isso, olha. E tu quer fantasiada de coelhinho o ano inteiro? Desnecessário isso, muito desnecessário. Tá? Eu, pelo menos, posso tirar essa roupa, segundo eu vim com outra. E tu pode tirar tua fantasia de coelho? A orelha é a marca, Marcia. Marcia, vá atrapalhar, vá atrapalhar, vai. Não tem que deixar que trabalhar, tá? Tchau, minha amiga, tchau, tchau. Olha, um ótimo fim de semana pra vocês, tá? Não dá, meu Deus. Eu tenho medo, eu vou te contar. Um beijo pra vocês.